Vi esse sorvete de Mouti com chocolate em uma loja de produtos orientais e resolvi comprar para experimentar. Para quem não conhece, Mouti é um doce tradicional da cozinha oriental feito com uma farinha de arroz muito saboroso, mas ele não é muito doce. Tem a opção que é o doce à temperatura ambiente e a opção no sorvete. Na embalagem diz que tem o sabor de chocolate com churros, mas eu não senti o sabor dos churros não. São 85 gramas, 180 calorias e vem com dois sorvetes. Tem um rótulo com tradução para português para facilitar. Para abrir foi um pouquinho difícil. Dentro vem esse garfinho aqui que fica mais fácil para comer, porque senão fica escorregando. Eles são um pouquinho diferentes da foto na embalagem. A embalagem eles parecem maiores, mas o peso é o mesmo. E como é que ele é? Ele é uma camada fininha do Mouti e dentro vem o sorvete. Então, eu gostei bastante dessa versão. Outros eu já tinha experimentado, uma outra marca, mas esse aqui também é gostoso. E você, conhecia? Já experimentou? Conte aqui nos comentários. Você pode se inscrever para nos ajudar e também compartilhar.